Alberto, a gente está aqui na rua Fausto de Sousa, onde os moradores estão reclamando que a coleta de lixo não está sendo feita. Como vocês podem observar, a gente está aqui pessoalmente para constatar que até hoje os lixos permanecem aqui nas portas das residências e as pessoas estão a reclamar porque os cachorros acabam furando a sacola e o lixo se espalha pela rua. E com a chuva que vem caindo na cidade, esse lixo vem parar no meio da rua e as pessoas ficam aí perguntando o que aconteceu com a coleta de lixo que não passou mais aqui na rua Fausto de Sousa. Só que a informação é que não só é na Fausto de Sousa, em outras ruas aqui do bairro do Caldo Novo também não há esta coleta de lixo. E as pessoas mais uma vez se perguntam o que está acontecendo, por que essa coleta de lixo não está sendo feita. Como vocês estão observando as imagens, diversas portas a gente conseguiu filmar para mostrar para vocês do que a gente está falando. Realmente os lixos permanecem até hoje nas portas. Já são aqui por volta de nove e meia da manhã e o carro do lixo, a caçamba, nunca passou e o lixo permanece nas portas das residências. E vocês vão acompanhar agora um vídeo que foi enviado para a nossa equipe de reportagens no qual constata o que a gente está falando. Confira. Estamos aqui na rua Fausto de Sousa, onde já há três dias que o carro da empresa de coletar lixo não passa. Os lixos estão nas portas, os urubus estão rasgando as sacolas, os animais também. Algumas casas estão sem os lixos devido aos donos estarem colocando de volta para dentro de casa, para evitar que os animais venham rasgar. Não sabemos por qual motivo que o carro de lixo não está passando nesta rua, se o carro está quebrado ou se é falta de pagamento. Mas, aqui estamos mostrando a realidade, três dias sem que o carro venha recolher o lixo. Lixo, lixo. E assim vai até em diante, né? Muitas casas, os donos colocam o lixo para dentro de suas casas, né? E no outro dia de manhã colocam de volta para a porta, né? Para ver se o carro do lixo passa, né? São três dias que o carro não passa para recolher o lixo. Também a gente conseguiu entrevistar uma das moradoras aqui da rua Fausto de Sousa, que relata essa problemática da falta de coleta de lixo. Confira. Aqui tem lixo demais e aí os cachorros rasgam as sacolas, os bicos de osso aí, para se a gente está juntando, botando em outra sacola e a todo tempo é desse jeito. O meu hoje não é nem botei, porque não adianta só para estar rasgando aí, fazendo monturo na porta. Está amontoado lá dentro do quintal. A situação está desde segunda-feira? É, desde segunda-feira. Nunca passou mais aqui. O carro quebrou, então o prefeito não pagou os motoristas.